Casa cheia de informações voltadas para o mercado da radiodifusão, além de muito network. Esse foi o 12º Encontro Regional da Amirti, realizado pela terceira vez em Ipatinga, no Vale do Aço. Na primeira parte do encontro, teve mesa redonda, inovações para as emissoras e a apresentação de conteúdos estratégicos. As palestras foram ministradas por pessoas conceituadas em cada setor. O que nós abordamos foi uma série de aspectos relacionados à comercialização e o quão importante é a comercialização para a realidade do rádio. Todos os elementos do rádio são importantes, audiência, locução, equipamento, tudo é importante, mas tudo isso deve servir a um propósito, que é o resultado econômico e comercial dessa emissora. A ideia nossa era conversar sobre negociação em rádio, os pontos positivos que a gente pode destacar do meio rádio e principalmente aqui falar de ideias, compartilhar ideias. Esse foi o objetivo e está sendo um sucesso aqui mais uma vez. Dentro de todo esse contexto da Amirti, a mudança do rádio, a mudança de comportamento, principalmente o comportamento de gestão, que significa mudar a forma para impulsionar as pessoas que fazem o rádio a mostrar o rádio de outra forma para o comércio privado, para o governo, para os clientes em si. Entre uma pausa e outra, os radiodifusores que estiveram no encontro puderam conhecer um pouco mais do que há de mais novo no mercado na mesa de negócios. A mídia e conteúdo vem mostrando aos radiodifusores conteúdos que a gente produz para as rádios. São boletins normalmente entre um minuto e um minuto e meio sobre assuntos diversos. Então a gente tem futebol, a gente tem agronegócios, a gente tem mercado de trabalho, a gente tem fofoca de famosos, a gente tem moda, a gente tem tecnologia, a gente tem mercado automotivo, tem gestão de pessoas e de negócios. São vários tópicos, vários assuntos que a gente aborda nesses conteúdos e que a gente oferece para as rádios. Hoje estamos aqui especificamente para fazer o lançamento do Iris Mobile Studio, que é o quê? Basicamente é você poder fazer transmissão de qualquer lugar utilizando apenas um aparelho celular e a internet. Então a gente consegue diminuir o custo com todos aqueles aparatos que antes eram necessários para a emissora, utilizando apenas essa tecnologia que já está disponível no mercado, é totalmente acessível. E aí a gente com a internet a gente consegue fazer toda a transmissão, processamento da voz, o codec, que é o próprio stream do áudio e tudo mais. Então o novo produto revolucionário é um lançamento mundial que a gente está fazendo. Então foi feita a apresentação em Las Vegas, a aceitação foi boa e a gente tem uma expectativa muito positiva quanto ao produto. Hoje nós trouxemos alguns equipamentos básicos para as emissoras de rádio. Não dá para trazer muitos equipamentos porque a demanda é, trabalhando com todos os equipamentos de broadcast e rádio, né? Então trouxemos alguns, console, microfone, pedestal, fone de ouvido, acessórios como os flags, codec de áudio, processador de áudio da Orban. Então é uma demanda muito grande. Então trouxemos alguns equipamentos que o pessoal gosta mais, compacto, para esse evento aqui da Empatinga. Nós somos uma agência de conteúdo, estamos lá em São Paulo, mas hoje temos um trabalho muito bem consolidado em todo o Brasil, em rádios regionais. E aqui estamos, né? Daqui a pouco a gente vai dar uma palestra, vai falar um pouco de como você ter um cuidado estratégico na construção de um conteúdo para que ele não simplesmente fique bonito na programação, mas que ele efetivamente venha trazer resultado comercial, institucional, enfim, provoque novos negócios num veículo tão importante como o rádio. A Bicuad, ela tem, vai fazer 18 anos de mercado, a gente atua no mercado de rádio difusão, fabricando equipamentos de alta tecnologia para estúdios e para sistemas de transmissão, né? Então a gente está apresentando aqui os braços de microfone, são um lançamento, um produto de, tem dois anos de vida só, e a gente está exportando bastante esse produto porque o mercado internacional gostou bastante da solução que a gente criou. Temos aqui esse gigante do áudio denominado Orb Sonic. É um processador que trabalha todo o áudio gerado ou no estúdio de produções ou no estúdio On Air e que transita em direção ao transmissor. Obrigado. Obrigado.